Música Música Que mesmo estando longe Não consigo te esquecer Começo, eu não penso Só queria diversão Já estava cansado De ferir meu coração Mas você foi chegando E curando as feridas Agora eu não sei Sem contar a minha Música Música É o brilho, não? Que você não existe sem mim Eu não existo sem você É por isso que não vale Eu só mereço Você não vive sem mim Eu sem você Precisamos ajudar as nossas vidas Eu nasci pra ser teu sol Pra ser meu mar Que me conjuntou Ninguém vai separar Não me apeta nessa vida Pra jogar Só que não vou em forma dividida Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Só que não vou em forma dividida E agora eu estou apaixonado por você Começou E agora eu estou apaixonado por você Não sei mais viver Sem os teus beijos E mesmo estando longe Não consigo te esquecer No começo, eu confesso Só queria diversão Já estava cansado De ferir meu coração Mas você foi chegando E pulando as feridas E agora já dormindo Sem você na minha vida É por isso que não vale pra perder Você não vive sem mim E sem você Precisamos ajudar As nossas vidas Estou sensível Eu nasci pra ser seu sol Você me amar E agora já dormi Que vai se parar Eu vou enfrentar Nessa vida pra jogar É por isso que não há Que vai viver Você não vive sem mim E sem você Precisamos hoje Para todas as vidas Eu vou sempre acertar o sol Você me amar E vamos juntar Me rica e separar Não tem feita dessa vida Pra jogar Só que não vou em forma de medida 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 Não tem feita de medida Porque não tem feita de medida Eu não sei Não sei Não sei Eu não sei Meu amor não esperou que eu me da frente Se brigou comigo, me irritou Se aconteceu, não cometeu E me expulsou Eu sei que eu errei Mas como homem que não erra Por que você já me estrefei Agora o nosso amor está em terra Meu bem, tá tudo bem? Me queira bem, faça senão Vamos acabar com esse tormento Oh, paixão Meu bem, tá tudo bem? Me queira bem, vamos de novo Vai arrepentando o coração Com certeza, sei que um pouco te desculpa E vamos lá, nem te esquecer Não sorriso para mim Já cansei de puxar esse colchão E você não puxar...